Esse cara aqui que tá na tua frente Ah, eu sou seu ex O que? Debruca aqui pra mim, vai Vão matar essa saudade Pra você lembrar de como que era Ah, e eu só te bada aquela escada ali Já enterrei umas três, viu? É... Isso aqui é um cara que você Já conhece há bastante tempo Ah E é o que eu falei Você não adianta você tentar lembrar de tudo agora com a cabeça Pensa com seu coração Aí, por acaso eu já peguei a sua avó Irmão, se for esses B.O. Desculpa, eu sinto muito, tá? Que porra é essa, ô Tucano? Olha, eu, velho O que aconteceu com seu cabelo que cresceu? Ele não se lembra de nada, Conor Ué, você vai ficar me rodeando? É esquisito Meu irmão Tá lembrado de mim? Com certeza não Então qual foi? Perdeu o cu na minha cara, é? Se quiser sair no soco Eu saio pra porrada contigo, seu esquisito 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 Opa Opa Desculpa Tô olhando bem pra cara dele Mas não tá ficando Pronto É outro louco, tá vendo? É disso que eu tô falando É... DJ Basicamente esse cara aqui que tá na tua frente Sim Eu sou seu ex O quê? Debruca aqui pra mim, vai Vão matar essa saudade Pra você lembrar de como que era Ah, e eu só debaixo daquela escada ali Eu já enterrei umas três, viu? Você fica quieto aí, senão eu te mato Que porra é essa, mano? Hã? Posso ter feito muita coisa na minha vida Mas... Olha só Hoje tá sendo um péssimo dia pra mim, tá? Eu tava ali na praça de boa Na porta de uma garagem Várias mulheres passavam e abuzinavam pra mim Tudo me assediando Só porque eu pareço um mendigo Quer saber, meu irmão? Tucano O negócio é o seguinte Eu tô de saco cheio dessa merda aqui, viu? Cara... E se eu te falar que você... Conheceu uma gata E gostou dela Porque ela tinha a cartinha do Mbappé Tote no FIFA Não, não... Tô lembrado disso não, carinho Olha só Muita luta aí Você aí, velho Você faz alguma coisa da sua vida? O que que você faz? Cara, no momento... Foda-se! Desculpa, pode falar É, não, não faço Foda-se! Desculpa, fala Nada, faço nada É Ah, só Aí Sabe de uma coisa, mano? Você é o cara mais feio que eu conheci nessa cidade Você já pensou em trabalhar naquela empresa de cigarro? Tirar uma foto sua e colocar atrás? Seria genial, mano Tu ia alucar uma grana feia Tu ia ganhar uma grana, mano Sua cara parece que alguém ficou dando tanto tapa e paulada na sua cara Que quando viu que tava desse jeito Eles não quiseram nem parar e terminaram o serviço desse jeito Ficou assim, entendeu? Ah, sim Você que parece o filho de Lira Cara Seu cabelo depois que cresceu Parece que assim Filha da mãe, velho Tu parece muito filho de Lira Aí Quando você me falou que ia me conhecer uma pessoa especial Eu não sabia disso, não, mano Tu é genial, velho Obrigado Sempre quis conhecer ele, velho Olha só Você sabe o que acontece se o de Lira entrar pra Laude? Hum Ele vira o Laudo de Lira Incrível, né, carinha? Olha, eu sinto muito Mas eu tenho muita merda pra me fazer hoje Eu tenho que roubar alguns carros Mas se você me conhece Fala alguma coisa que só eu falaria Fih do blusão Sua avó tem gonorreia Não, impossível Não é possível, mano Caralho, que incrível Outra coisa que só eu sei Você odeia pessoas Mas ao mesmo tempo que você odeia pessoas Você gosta de ver ela se fudendo Toda vez que chega uma mulher perto de você Você fica sem graça E quer zoar com a cara dela Pra não ficar um climão Como se ela estivesse achando que você tá querendo ela Ou ela tá te querendo Sempre que você vê alguém Você vê a melhor forma de poder fuder essa pessoa Deixar essa pessoa brava Ou puto com você E depois falar que foi sem querer Sempre que você vê um carro Você quer roubar ele Mesmo sendo meu ou seu Porque você não gosta de nada dado Você gosta de tudo roubado Caráter e índole não fazem parte do seu dicionário Quanto mais a piada for engraçado Foda-se a amizade O importante é fazer os outros rirem Dinheiro é o que não interessa Se alguém jogar 100 mil na sua conta Você faz a melhor forma pra gastar esses 100 mil Com alguma coisa que não faz sentido nenhum E você também Não gosta de ter nada material Quanto mais fodido você tá Mais feliz você fica Meu Deus E odeia tomar banho Quanto mais feio você parece Parece que mais da hora você gosta Suas tatuagens são as melhores formas de te deixar mais feio possível E você odeia andar estiloso Quanto mais feio E menos estilo tiver com você Mais satisfeito você fica E você ama andar todo cagado Ou ficar correndo igual um velho Ah velho ele realmente era o meu ex velho Eu te amo velho Por que que você me abandonou cara Agora vem cá Deixa eu dar um tapa nessa bundinha E a gente lembrar como que era antes velho Não 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 carinho Olha só posso ser sincero Eu tô tentando me acostumar Que eu ainda tinha um namorado Mas velho Agora eu entendi porque eu namorava contigo Tu me conhece mais do que eu mesmo Caralho velho Eu vou chorar E sabe porque que você gosta de andar igual um velho Por que velho Exatamente Ah velho Tô incrível mano Tô chorando Agora vem cá vem Deixa eu dar um tapa nessa bundinha vai Não não é só Mas assim Com todo respeito carinho Olha só Já que a gente namorava Vamos deixar esse negócio no passado velho Tipo eu ainda gosto de mulher Eu não sou ruim com elas Com certeza Inclusive contei uma piada tão ruim Pra uma menina Que ela falou que vai me denunciar E não foi uma piada pesada Ah eu falei que eu ia pegar a mãe dela Se ela namorasse comigo Mas o que que tem Quem nunca terminou com uma menina Pra pegar a mãe dela Não é não Aí Jimmy Quantas vezes aconteceu com você É Nem todas Pois é Só porque eu queria pegar a mãe dela E não ela Enfim Qual que é seu nome mesmo carinha Meu nome é Cono Ah Cono Da hora Aí Cono Prazer eu sou o CJ Mas pode me chamar de JC mano E você sabe por que seu nome é CJ? Não Pronto Você pegava a minha mãe também é? Não Só perguntei também Eu não sei também Qual que é o real significado de CJ Nossa Eu acho que foi porque o meu pai e minha mãe Eles Queriam um carro Não é essa piada não É pra lá Olha O carinha Eu gostei muito de você Tá? Mas se a gente realmente namorou Da hora Mas então A partir de agora Eu recuperei minha memória Nessa parte do nosso relacionamento E tudo Daqui pra frente Mano Tipo assim Não que eu não goste de você E tal Eu tenho sentimento Por você Tem Mas não é nada Aquelas coisas assim Sabe? Que se me dá vontade De sentar Sua caceta Nada mesmo Não quer fazer essas coisas Sabe? Esse negocinho Mas Se um dia você quiser Sair pra roubar um carro Igual Pelo visto Você me conhece muito E eu tô até Assustado Que você Me conhece mais Do que eu mesmo Isso é estranho Mano É o que eu te falei Esse dia Tem muita gente tentando Colocar coisas na sua cabeça Que não são reais E aí você falou a mesma coisa Olha eu sentando a caceta Cara Você tem que Encontrar uma velha Normalmente você tem Atrações por velhas Nossa Eu conheço Uma que era professor Você vê algum tipo de relacionamento Ou algum casal Sendo cringe do seu lado Você gosta de gritar Bem no ouvido dele Se tá rolando alguma coisa Entendeu? Só pro clima ficar chato E você sair de pé É Paralho Mano Ah e você tem um filho E a propósito Você odeia ele E não consegue transmitir Um sentimento de amor Mas mesmo assim Parece que o menino Se inspira em você Eu tenho um filho? O baiano Então realmente é meu filho? Ele me mandou um monte De mensagem Não Não O que me mandou mensagem Foi um tal de baiano Olha o que ele falou Oi pai Eu te amo Quer bater saco comigo? Se tu for lá Vou te matar Dizer que é meu amigo Porque se é leigo Uma porra minha mãe Só quer saber de sair Depois o senhor Terminou com ela Só foi água abaixo Triste na moral Sem mãe pai Irmão isso é mentira Você nunca falaria Que Que tá gostando De uma mulher Ele tá falando aqui Manda um áudio De boa noite Pra mim pai Eu te amo pai É um cara chamado Boy Aí é estranho Viu Tá Então já que você Tá me lembrando De algumas coisas E só me fala uma coisa Você conhece um tal de Gab? Claro Ele falou que ele é meu pai Ah é? Me conta mais É? Ele falou pra mim Que ele era o meu pai E aí tipo Ele tava me ajudando A tentar recuperar Algumas coisas Da minha memória E tal Só que a diferença É que Muita gente tá falando Que ele não é meu pai Tá tentando me enganar Inclusive hoje Eu tive uma treta Do caralho Tem alguém me ligando Pera aí Vá tomar no Briga de bosta Desculpa É pode falar Me ligou de novo Nossa pegou no pau Desculpa Nossa velho Machucou Foi mal Carinha foi mal Mas então Cono É você conhece o Gab? Conheço Conheço Deixa eu ver se O que você vai falar Vai bater com o que O Jimmy falou Fala Cara o Gab é um cara Que É Tenta É Tenta resumir O que você tá falando Aí mano Mas pode falando Vai O Gab é um cara Que assim Não sei como Te explicar isso Entendeu É Ele é um cara Gente boa Velho Você gosta dele Ele gosta de você O único problema É que ele não é seu pai Entendeu Ah velho É possível A gente A gente trilhou uma história Que foi assim No começo A gente fez merda o suficiente Pro Gab Querer ensinar a gente A parar de fazer merda E quando você parou De fazer merda Agora o Gab Quer te convencer A voltar a fazer merda Entendeu Então Meu Deus Exato Faz todo sentido Mas brigar com meus sentimentos Pô mano Eu nunca tive um pai Aí ele fala É meu pai Suponhamos Vou te dar a dica O conselho Que assim Pelo seu QI Vai ser a forma mais fácil De você aprender Certo 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 Cê é profissional Em pegar véia Sim E aí cê tem um amigo Que é muito novato nisso E cê quer que ele aprenda A pegar véia também Esse amigo é você Sim Cê começou a pegar tanta véia Que você começou a ficar Mais forte que ele Pegando véia Uh E aí ele quer convencer A te parar de pegar véia Ou então pegar véia pra ele Entendeu Nossa cara Aí Vou falar nisso carinha Que que cê acha De uma websérie Chamada de frente com a velha Aí Que que acontece A gente pega várias velhas Pega vários caras novinhos E os caras tem que fazer de tudo Pra conquistar aquela velha É tipo um de velhas com ex Só que com velha Imagina uma velha Saindo do fundo do mar Seria genial Então Eu vou começar o meu negócio amanhã Caso você tiver interesse A gente vai Tem uma velha já pronta Pra sair com você hoje Eu não sei se você sabe Cara Por que que cê não vai no asilo E só colocam as câmeras lá De segurança E que cê já vai tá Dentro do reality Velho É porque vai parecer Um big brother de velho Mano Quem vai assistir essa porra Não sei É Você Eu assistiria Porque eu realmente Aí Já que cê me conhece tanto Como é que cê sabe Isso tudo de mim Cara Porque assim A gente fazia as merdas Juntos Entendeu Sim A gente fazia as merdas Juntos Exato Conor você não tem Nenhuma foto Recordando Aí Mas você Pior que você é Tão diferente de mim Você parece Sei lá Tão certinho Eu sou a versão Bonito e certa E você é a versão Feio e burro Nossa Mas acho que é por isso Que a gente se dava tão bem Tá ligado irmão Sim Alguma vez na minha vida Eu usei uma perna de bode Nossa Eu tenho uma foto perfeita Pra te mostrar Tá Nossa irmão Prepara velho Você tá com o mesmo número Vou te mandar um E vê se recebe Eu só tô com as mensagens Apagadas Mas talvez Recebeu? Tá escrito Excono Que que é isso? Olha só Essa é a primeira foto Meu irmão Foi quando a gente fazia Muita merda Muita merda E aí pode ser que tem Uma chance de grande parte Da cidade ter Vindo atrás da gente Tá ligado? Ah sim Esse dia Aqui você decidiu Tomar conta da nossa missão E colocou um dos seus melhores amigos Pra se vestir de mim Pra gente se passar de morto Nossa Você nem vai acreditar Mataram seu amigo A gente nunca mais deixou você ficar No comando De nenhuma ação Ai continua Tá vendo essa foto aí velho? Do meu lado? Não Não é você Pode ficar tranquilo Ah bom Esse aí era nosso chefe velho Esse cara aí começou a ensinar a gente A parar de ficar roubando o carro dos outros na rua E começar a ser mais sério Tá falando sério? Eu acabei de fazer isso hoje Resumindo Você ficou três meses desaparecido Porque você tava achando uma tortura Até que ser sério demais Incrível E ele é Ele é meu pai Sei lá Eu tenho Eu quero muito ter um pai Eu senti uma falta de ter uma figura paterna Caramba Tá vendo essa selfie aí meu irmão? Hã? Foi a primeira vez que a gente decidiu fazer uma dupla de bandidos perigosos Nossa cara E aí você decidiu o nosso disfarce Essa máscara aí foi o disfarce maior que você conseguiu achar no dia Que incrível mano Que loucura E por acaso eu e eu tinha algum disfarce? Não Por que você não conseguia ficar calado a hora nenhuma E cinco segundos você já falava que era você? Ah droga cara Isso é bem eu mesmo Continua Essa época aqui foi a época que você começou a investir na fuga Entendeu? Sim Você começou a achar que você tava bom demais na fuga Só que por fim você era tão zero foco que você passava cinco minutos Você ou perdia o carro ou era roubado Ou arrumava guerra com alguém na paulada Nossa cara incrível Você só entrava na rádio pra falar que arrumou confusão Isso aqui eu tava trabalhando em algum local? É Chamava Elements Isso aí é seu ex Chamava Gordão Sempre que você via ele você zoava ele por algum motivo dele ter a língua presa Ou porque ele era gordo? Não Ele Resumindo a gente morreu de saudade dele porque ele era muito tinte boa É verdade mano Eu acho que Eu acho que esse é o único cara que eu lembro Estranho Porque uma vez eu fiz uma piada Eu falei Gordão Você é Um dia eu te vi no meio da rua Eu fui desviar de você Acabou a gasolina Exatamente Exatamente Ele era bom Continua Gente Estão agredindo aqui ó Meu amigo Está sendo pisoteado aqui Hum Mais que amigo Não espera Por que que meu contato tá aí? Agora você falou que é meu ex-namorado Agora tu fez muito sentido Carai véi Eu sentava mesmo Mas você tava Esse dia aí foi um dos piores dias que eu já vi na minha vida Do nada você vestiu de laranja E eu não sei por que Ou algo me disse que foi o Gabo que te tornou danada Não Não é possível Essa época aí você odiava os laranjas Não Não é possível Eu odiava os laranjas? O que diabo seria um laranja? É rapaziada Laranja é gente que mata sem conversar Ah Não pior que é o carro Nossa Eu vou ficar longe desses caras Oi gente beleza? Aqui é o Conor Não hoje em dia você gosta deles parece Eu gosto deles? Acho que sim Droga E eu odeio alguém? Que eu preciso continuar odiando? Hum Parece que você odeia ser sério e mulher só Até onde eu sei É eu odeio ser sério mano Juro E eu também odeio mulher mano Mas isso é assunto pra outro dia Cara Se eu não gosto de homem e nem de mulher O que que eu sou? Cara Você é o CJ É Eu sou o CJ É disso que eu tô falando carinha Deixa eu pegar na sua caceta Desculpa Fô Torette Continua Então você tem esse tanto de foto minha? É Deixa eu ver minha galeria pra ver se eu tenho alguma foto sua Nossa cara Olha isso E o Gaúcho também véi Realmente Teve uma vez que você fez um protesto na frente da ADP Pra mandar o Gaúcho ser demitido Nossa Eu comecei a achar pontos aqui Caralho Eu era maravilhoso véi É O que que aconteceu com você mano? Você ficou Nossa Cadê meu degradê do lado? Ninguém falava pra eu colocar um cabelo do lado não véi Deixa crescer Sei lá Nossa Tio Coruja Esse cara aqui era o cara que a gente sempre fofocava E era o único cara que parecia entender a gente Faz sentido Você roubava tanto carro meu irmão Que teve um dia que os cara quis fazer protesto contra você Nossa Eu tenho uma foto de um idiota sorrindo aqui mano Que que é esse idiota? Esse aí é seu patrão meu irmão E aí começa a parte chata da história véi Infelizmente você vai ter que entender Ah não carinha Fala sério Cara Você era um cara feliz demais da conta Pra alguém acreditar que um dia você seria sério Tá ligado? Faz sentido mano Até que tanta gente começou a duvidar de você Que você bateu o pau na mesa e falou Você E aí hoje em dia irmão Você é um dos donos de uma das facções mais perigosas da cidade inteira Que chama Rufi Rufi Tá ligado? Então realmente eu sou dono de uma facção? Desde então mano Eu nunca mais vi você roubando carro Nem arrumando guerra de paulada Nem fazendo piada com velha Nem roubando gente que tem menos dinheiro que você Nem fazendo nenhum tipo de protesto na frente da DP Nem muito menos tentando colocar fogo em alguém Nem pedindo um carro de alguém emprestado Pra se jogar no posto de gasolina e matar a vítima Sem ao menos ela nem saber porquê Droga Exato irmão E quando é que minha vida começou a ficar tão chata assim? Que até então tudo que você falou ia é uma merda Uma merda Uma merda Eu não faço a mínima Primeiramente Da onde que alguém tirou que eu seria um bom líder? Hã? Segundamente Quem é meu chefe? Eu tenho um chefe? Você tem um chefe Ele é careca e chama Bolts Ele é puto com a vida Tá ligado? Não Eu nunca trabalharia pra um careca Regra número um do DJ Nunca trabalho pra careca Não confio em careca nem cal Irmão Cê é careca Véi Contenta que seu cabelo crescer Eu não sei porquê que você deixou ele crescer Mas cê é careca Não Eu não confio em careca Conor Eu acho que Às vezes pode ser muita informação pro menino Entendeu? É Ah não Inclusive irmão Cê tem uma família que tá tipo assim Desesperada atrás de você Véi Ah cara Que loucura mano Sabe o que? Eu vou tentar roubar seu carro a última vez Mas pode falando Porque assim Você dá ordem E tira ordem pra alguém Simplesmente aniquilar alguém Tá ligado? Então A polícia te odeia E deve ser procurada por você Então Realmente eu tenho uma família E quando cê começou a se envolver em tanto beoc E aí aconteceu alguma coisa que cê Que cê tá simplesmente assim Ah sim Ah droga Cê tem mais uma louca? Piquei Ô Jim Tô aqui com ele Não tenho não o CJ Mas se quiser a gente arruma Aí Cono Cê tem uma louca? Hum Não vou ter irmão É pra roubar o carro ali? Então Nossa Se tivesse pedido antes velho É Aí Eu vou te falar pra você a sinceridade Cara Esse mundo é muito louco Agora eu realmente tô começando a acreditar em algumas coisas Parece que você é o único nessa cidade que me conhece muito bem É Tá Mas você só não passou no meu último teste Tá eu e meu amigo Nós dois juntos E a gente tá no meio de um deserto Uhum E a gente tem uma brilhante ideia de roubar um carro Como a gente rouba esse carro Letra A Um finge que tá morto E o outro rouba o carro Letra B Um Os dois Parte pra cima do cara E mata os dois Ou letra C Nós dois Fingem que tá passando mal E depois a gente bate no cara E rouba a moto dele Letra A B ou C A letra B Não daria certo Que na hora que a gente tentasse bater no cara A gente ia se bater sem querer E um dos dois ia ser desmaiado E o outro ia ser queimado vivo pelo cara Uhum Opção 2 Não tem como ninguém ficar passando mal junto Porque ninguém ia conseguir fazer o trâmite do roubo, né Então sem sombra de dúvida Letra A, velho Você ia deitar no meio da rua Fingir que tá passando mal E eu ia ficar deitado aqui escondido Na hora que o cara descesse do carro Que você tivesse gemendo e pedindo ajuda Eu ia entrar dentro do carro E meter o pé com o carro sem você E aí o cara ia achar assim Que você e ele foi passado pra trás Sendo que na verdade foi só ele Vai passar 5 minutos Eu vou te ligar E vou te buscar em algum lugar aqui perto Caralho Esse cara me conhece, Jim Tá vendo? Eu te falei Ô, deixa eu pegar a sua caceta Desculpa Mas esse cara me conhece, velho Parabéns Então vai, vira a bundinha, vai Não, mano Eu tenho Torette, mano Você, eu tava Boy, isso não é ideia, não Isso não é ideia, mano Boy, isso não é ideia, boy Isso não é ideia, boy Apaga isso aí, boy Isso não é ideia, mano Isso não é ideia, não Você abusou do meu tolete Que eu falei um bagulho Que eu não queria Vou pegar na sua caceta, é isso? Pega essa bicharia aí Desculpa, velho Você tá viajando já Nessas ideias erradas Ô, Conan Então o negócio é o seguinte É É isso, velho Isso não é ideia Vou tentar pela última vez Preciso muito, mano Roubar esse carro É o carro mais bonito Que eu já vi, mano Da hora, da hora Não Era minha última, LOK Nossa, você é esperto, mano Você é esperto É, velho É Aí, ô Cono Só mais uma coisa que eu preciso te perguntar Então, espera Nessa situação Já que eu realmente Perdi minha memória, vocês sabem Como eu faço pra recuperar ela? Cara, 25 de março Aqui, ó, segunda esquerda Você vai ver a feirinha ali, o cara vai tá gritando Tá até na memória, hein Você vai achar esse cara E vai falar que você tá querendo uma Caramba, mano Agora eu entendo porque você andava com você Nós dois devia ser a cara no humor, né Ah, meu irmão Vou te falar aí, quando a piada era muito ruim A gente conseguia ficar rindo por um minuto e meio Direto Pegado sua caceta Só paro de micharia, desculpa, velho Obrigado então, Cono Valeu por me lembrar de algumas coisas Eu tenho que correr atrás do meu passado e várias fitas ainda Ah, velho Eu vou tentar a última vez, velho Ô, ô, ô Ô, Jimmy Ué Puxa um assunto aí, coelhinho Tá onde, mano? Meu irmão, há quanto tempo você tá andando com ele, velho? Mais ou menos duas horas E a gente já... E quanto você conseguiu evoluir? Hum Tá tomando o cu, errei tudo, barriga de bosta Não é que a gente conseguiu evoluir, entendeu? É que a gente primeiro foi roubar um carro Aí eu passei a perna em duas pessoas Falei que se as pessoas corressem atrás de mim Consegui me acertar um soco meu Dava 200 mil e ele foi roubar o carro É Ai, Cono Já que você era meu amigo, vou te dar um presente Peraí Alô? Ô, ô, Cono Me tira uma dúvida aqui Fala aí É a rapaziada aqui dos mora Tá eu e a Nara aqui apresentando a favela pra eles E aí um acabou colocando a roupa da França e perguntou Tu acha melhor esperar mais um pouco pra ver se eles vão, né? Tá aí presente todo dia, toda hora, pai, bola Ou libera algum vestido pra eles? Eu acho que a gente tem que ir um pouco, tá ligado? Sim, sim, tranquilo Só pra confirmar mesmo Fechou É nóis Tá Ó, vou te dar esse negócio E isso aqui Mano, foi tudo que eu tenho, mano Fica com isso Aaaaaaah DJ, você Você tem um encontro agora, não sei se você lembra Vamos A gente vai pra um encontro Cara, só se cuida aí, velho Pelo amor de Deus Tchau, carinha Valeu, Cono Tem muita gente que quer o seu toba O quê? Exato Pra entender isso aos poucos Tô pegando sua caceta Sua paga de gracinhas Valeu, Cono Valeu, irmão Valeu, meu querido Valeu Você dirige Caramba